É hora do futebol. O Campeonato Maranhense de Futebol foi decidido na noite dessa quarta-feira. O Motoclube venceu o rival Sampaio Correia na decisão do segundo turno. Marcos Paulo cobrou escanteio e Felipe Dias fez 1 a 0 para o Motoclube. Edgar aproveitou a falha do goleiro e empatou para o Sampaio Correia. Na segunda etapa, pênalti para o Moto. Marcos Paulo bateu e fez o gol do título, 2 a 1. Como o Motoclube também havia vencido o primeiro turno, não foi necessária uma final do estadual.